E acerta o caminho com a PJ A gente precisa sair de novo Pessoal, bom dia Sejam todos bem-vindos mesmo Apoiçadas e leituras de vocês aqui hoje Muito obrigado A gente gostou muito de aprender de vocês Foi a primeira vez que a gente fez isso E gostou bastante do jeito Da escritividade, foi legal Pelo menos o compromisso das músicas A gente não viu o voto todo Mas foi bom E a gente quer tornar a ter mais um voto assim Muito obrigado, hein Obrigado Bom, isso aí Todo mundo então Vamos lá, dois, três e Numa só força Num só pensamento Num só coração Axé Esse é o vídeo da PJ Tchau Tchau vocês Tchau 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 Tchau